MÚSICA Alô amigos e amigas do AmazonSat, amigos e amigas da TV UFAM, vocês que estão conosco no Facebook, vocês que estão conosco também pela internet, vocês que são fiéis a todas as nossas transmissões, estamos aqui nesse dia 23 de junho de 2012, nós estamos na Academia de Tênis para levarmos até vocês as emoções do Circuito Nacional Correios Infantos Juvenil, esse torneio que acontece em Manaus, são mais de 200 atletas e é uma emoção muito grande, como sempre gostamos de falar, sempre, sempre um bom motivo para estarmos juntos e vocês vão ver aí um grande jogo, sem dúvida nenhuma, são atletas gabaritadas, são meninas aí que estão aí na categoria 18 anos, é o Infanto Juvenil que está aí mandando muito bem, são bolas lá e cá, e um detalhe, Ronaldo Lima, você na reportagem, está vendo aí toda a movimentação da garota, a Thalita Silva Rodrigues, que é de Brasília e tem uma deficiência física. Ronaldo Lima, obrigado pela presença, um bom dia. Bom dia, professor Gilmar, muito bom dia também ao nosso querido comentarista, Mamed Stone, que hoje também está fazendo parte da nossa transmissão, e é claro, é sempre muito bom, como o senhor sempre fala no início das transmissões, é sempre muito bom poder estar aqui para levar o esporte praticado aqui na região amazônica. E nesse confronto aí, entre a paulista e a brasiliense Thalita Rodrigues, de Brasília e Carolina Barbosa Sá, de São Paulo, realmente, como o senhor falou aí agora há pouco, a tenista Thalita Rodrigues tem uma deficiência, né? Ela tem apenas o antebraço e, conforme a gente já pôde acompanhar aqui, e, pelo jeito, vai dar trabalho e muito trabalho para a Carolina Barbosa Sá, e a gente já pode perceber até mesmo, porque, professor, ela está na semifinal da competição. Pois é, semifinal da competição, também a quinta do ranking nacional, e a gente, né, quarta do ranking nacional, Mamed Stone. Você, com todas as informações aí, a gente fica muito feliz de tê-lo mais uma vez na transmissão, mais um grande evento, mais um grande jogo. Gilmar, boa tarde, boa tarde a todo o público, da nossa televisão, que está acompanhando esse grande evento do tênis amazonense. Hoje, nós temos a oportunidade de ver uma grande tenista, como a gente vinha conversando, a respeito de mostrar como o tênis pode ser desenvolvido dentro de todas as suas problemáticas, todas as suas deficiências. A gente vê um tênis que tem tudo isso e está desenvolvendo um excelente tênis dentro da competição. Perfeito. Você vai curtindo conosco as informações aqui, diretamente, da Academia de Tênis. Sempre, sempre, realmente um bom motivo para estarmos juntos, para você identificar. A Thalita Silva Rodrigues é essa garota que está aí com o saiote roxa e camisa branca, e, ao contrário, a garota, a Carolina Barbosa Sá, está de camiseta rosa, rosa, eu acho que é um salmão, e o saiote branco. Ronaldo Lima, você está muito próximo aí, a quadra das informações são suas. É, realmente, professor. A atleta Carolina Barbosa Sá, de São Paulo, está com a camiseta rosa e o saiote branco, e a outra, a Thalita Rodrigues, de camisa branca e saiote roxo. Essa que você está vendo aí já foi para o saque-saque, muito bom. Vamos para o jogo. Maravilha, primeiros 15 pontos, joga, pelo jeito, joga e joga muito, hein, uma média. Joga muito, a Thalita veio em um jogo antes dessa quase final, na qual ela conseguiu um grande placar de 6-0, 6-0. É uma moça na qual poderia ter a oportunidade de estar disputando o tênis, hoje para o Olímpico, porém, ela faz questão de estar disputando junto com essas moças. Tem um excelente tênis, tem tudo para passar nesse jogo, juntamente com a Carol Sá. Bola fora, saque forte, sempre muito forte, você está vendo aí como é que ela faz o saque. Vamos para o jogo. Vamos lá, Mamed, diga aí. É até interessante, Gilmar, a gente ver a grande Soares, a Saka Rodrigues sacando, na qual ela consegue fazer a alavanca, o toss do saque dela junto com a Raquete, por conta desse pequeno deficiência que ele tem no antebraço esquerdo. Isso, a regra permite, ela é uma excelente tenista, isso não faz qualquer um problema para aquela que venha desenvolver um excelente tênis. É uma tenista que faz com que ela consiga desenvolver sem problema nenhum sua técnica, sua tática. E qualquer outro deixa do tênis feminino que ela consegue desenvolver no circuito. Ronaldo Lima joga muito, está mostrando aí em quadra. É, professor, ela tem uma desenvoltura muito grande, tem uma técnica ali de subir a bola para poder aplicar o seu saque. Realmente tem um jogo diferente e vai dar realmente trabalho para a Carolina Barbosa Sá. Vamos para o jogo que você está vendo aí, o Circuito Correios, Circuito Nacional Correios Infanto Juvenil, aqui em Manaus, para vocês. Bela bola da Carolina Barbosa Sá, grande jogada, muito boa, ou uma média, uma média estônica. Excelente, uma, apesar do problema lombar que a Carol tem me apresentando durante a competição, ela sobe muito bem a rede, consegue fazer um approach muito bem, fez um excelente voleio e finalizou o ponto. Mais um saque tentando aí manter o serviço à Thalita. Ponto Thalita. Mamédia, o placar como é que está? Então, o que acontece? A gente observa que o Circuito Juvenil, ao contrário do filtro que nós apresentamos aqui há alguns meses atrás, há um mês atrás, existe um árbitro na quadra, porém, hoje, a gente observa que não tem árbitro, e o árbitro que fica do lado de fora, que o que eu vejo daqui é o árbitro, o senhor Capi, de São Paulo, que ele fica ali, observando os detalhes. E se algo aconteça, o Capi entra, que é o árbitro central da quadra, e tira qualquer detalhes e conclusões de bola ali na quadra. Queremos agradecer o apoio cultural da Todeskine, lembrar que a Todeskine está investindo muito nos esportes, quero lembrar também o apoio aí dos Correios, e claro, o pessoal também da Peugeot, a Rivoli, que deixou à disposição da Confederação um automóvel para que eles pudessem fazer a locomoção e todo o trabalho necessário para essa competição. Vamos para o jogo. Ponto, Carolina. Diga lá, Mamed. Ô, Gilmar, nós somos amantes do tênis, é uma coisa maravilhosa ver essa moça jogando tênis, é uma moça que tem uma força de vontade sensacional, uma moça que no jogo anterior conseguiu fazer um jogo sensacional, passar de uma forma fácil em apenas 35 minutos, e é uma moça que vai dar um trabalho sensacional para a Carolina Sá. Mais uma bola, bola fora, serviço fora, Ronaldo Lima. Vamos lá, vamos lá, mais uma vez, Thalita Rodrigues. Bela passada, mas só que a bola caiu fora, Ronaldo Lima. É isso mesmo, professor, mais uma vez aí, surpreende a Thalita Rodrigues, atleta de Brasília. Atleta de Brasília, você está vendo aí o confronto entre Thalita Rodrigues e a garota Carolina Barbosa Sá, ela que é de São Paulo, a Thalita Silva Rodrigues de Brasília, Mamed Stone. Um jogo bom, vamos para o saque mais uma vez. Bola errada, mais um ponto aí da garota Carolina Barbosa Sá. Quebrou o serviço, Mamed? Quebrou o serviço, a Thalita não conseguiu confirmar o serviço, a Carol, que é uma excelente tenista, com a vergadura maravilhosa, vai conseguindo utilizar das suas armas que tem em cima da Thalita, porém a Thalita é uma tenista guerreira, é uma tenista que consegue fazer com que o seu tênis consiga desenvolver ao decorrer do jogo. Eu só tenho uma coisa a falar para os senhores, que isso é uma partida que pode durar em torno de uma hora, em uma hora, em cinco minutos, porque a Thalita é uma moça muito guerreira. Vamos lá, Ronaldo Lima, informações suas aí. Primeira quebra de serviço, a Carolina Barbosa Sá já venceu o primeiro, você vai acompanhando conosco aqui no Amazon Sight, na TV UFAM, todas as informações do Circuito Nacional Correios Infanto Juvenil. Diga lá, Ronaldo Lima. Tá certo, professor, vale ressaltar aí que essa partida também reflete na outra semifinal, que é Carmene Goulart e Gabriela Bueno. Perfeito, você vai curtindo agora o serviço da Carolina Barbosa Sá, ela que é de São Paulo. Infelizmente, essa bola acabou saindo. E para vocês que estão em casa, vocês poderiam estar passando alguns flashes do jogo do senhor Pedro Henrique de Paula, o tênis amazonense, um tênis amazonense que está ainda sobrevivendo na competição. Mas por conta da chuva, o jogo foi atrasado, vamos esperar essa chuva passar para ver que o jogo retorne. Vamos lá, Ronaldo Lima, placar para nós. Você está acompanhando. É isso aí, professor. Como muito bem o Momed Stone falou, no filtro nós temos o placar. Agora, nem o placar ali eletrônico e também o placar da rede não existe, professor. Beleza. Vamos lá, Momed, como é que nós estamos saindo do placar? Então, o que acontece? A Carol está sacando agora em 1-0, num circuito juvenil. É importante que eles passem por essa realidade. Nós, quando conseguimos trazer essa transmissão para que vocês tenham em casa, tentamos botar boleiros, árbitros e tudo, mas tentamos mostrar a realidade do tênis brasileiro. Assim como não há árbitro e boleiro dentro das quadras, dentro das primeiras rodadas, segunda, quarta de final, oitava de final, a gente está mostrando para vocês exatamente o que acontece. Os tenistas são responsáveis de marcar os pontos, o placar e qualquer outra situação que acontece no Correio do Jogo. Vou ficar ligado aqui, vou pegar esse placar. No próximo game, você vai acompanhar conosco todas as informações desse campeonato, desse Circuito Nacional Correio. Vamos para o jogo. Bola errada, ponto da Carolina Barbosa Sá. Mais um ponto, Ronaldo Lima. A Thalita Rodrigues, de Brasília, tentou aplicar ali um backhand e acabou sendo surpreendida aí pela rede. Perfeito, você vai acompanhando conosco, estou vendo também a movimentação ali da Carolina Barbosa, tem ali, pelo jeito, uma média de estona, algumas dores nas costas ali, pelo jeito que está fazendo ali algumas massagens de vez em quando, mas parece que está machucado. É, a Carol, ela vem desenvolvendo um grande problema no ar, ali no cox durante o torneio inteiro, deu um grande trabalho para a fisioterapia, mas está conseguindo desenvolver esse jogo muito bem no Correio do Circuito. Carolina Barbosa Sá. Vamos para o jogo, mais uma bola fora. Bola fora, Ronaldo Lima. Bola fora, professor Jumar, realmente aí, não foi muito feliz. A Thalita Rodrigues acabou aplicando a bola, o retorno da bola, fora. Confirmou o serviço aí, Carolina Barbosa Sá, vencendo dois games a zero, uma medstone. Muito bom ver a Carol conseguindo fazer seu jogo. Infelizmente, a Thalita não conseguiu entrar no jogo ainda, mas eu tenho certeza absoluta que a Thalita vai conseguir fazer um jogo sensacional, porque ela tem um tênis muito bom a desenvolver para chegar nessa quarta final. Vamos para o jogo. Ponto, ponto da Thalita Rodrigues, 15 a zero no placar. Você vai acompanhando conosco o Circuito Nacional Correios, Infanto Juvenil de Tênis, aqui diretamente da Academia de Tênis, em Manaus. Um grande jogo para vocês, Carolina Barbosa Sá e Thalita Rodrigues. Vamos para o jogo, mais um saque da Thalita. Bola dentro, mais um ponto, 30 a zero no placar, está vencendo o Thalita Rodrigues. Diga lá, Ronaldo Lima. Bola dentro, o professor pegou, ficou meio que surpresa ali, a Carolina Sá, mas realmente, inclusive, levantou o dedo, ponto da Thalita Rodrigues. Vamos lá, Mamet, diga aí. Eu vejo que a Thalita está conseguindo fazer o seu jogo entrar, fazendo com que as suas bolas comecem a funcionar, seu top spin funcionando muito bem. Ponto, mais ponto, 40 a zero, Thalita Rodrigues na frente, nesse terceiro game. A gente observa que agora ela conseguiu fazer com que o seu drive faça com que essa bola fique muito longa. Ela tem um jogo muito bom, e não subestima essa moça não, porque ela tem um tênis muito bom para desenvolver, a André Coutinho do Circuito. Vamos para o saque mais uma vez, Thalita Rodrigues. 40 a zero no placar. Bola fora, bola fora, vamos ver como é que vai proceder. Agora a Thalita vai olhar, vamos ver o que é que vai dar. E uma coisa interessante agora, Jumar, a gente tem um árbitro ali ao lado da quadra, que é o senhor Capit, de São Paulo. Essa bola agora houve a dúvida de ambos tenistas, na qual a Thalita está fazendo a marcação ali da bola. E caso a Carol tenha algum problema, a gente observa ali que não houve, mas entra aí o árbitro ali na quadra, sendo uma quadra de saibro, a bola fica marcada. Pelo jeito deu ponto para a Carolina Barbosa, hein? Deu ponto para a Carol. Pelo jeito ponto para a Carol, e aí é um detalhe importante. Vamos para o saque, já já comentamos sobre isso. Ponto da jogadora Thalita Rodrigues, e um detalhe importante, Ronaldo Lima, é um jogo de gentlas e de damas, né? Então não precisa de ter o árbitro dentro, a contagem é feita regularmente. Exatamente. Eu estava aqui ao lado do árbitro, que é o Capite, não é isso, Mamed? Capi. Capi, não é isso? Realmente, e ele já estava observando, se realmente for necessário que o árbitro entre, adentre a quadra, realmente é solicitado por ambas as atletas. Agora, professor Gilmar, vale ressaltar o seguinte, que dois pontos anteriores a esse que foi aplicado agora pela Thalita Rodrigues, a Carolina Sá levou as mãos na sua região lombar, realmente sentindo ali algumas dores, um incômodo e o que está acabando atrapalhando aí o seu desenvolvimento na quadra. Perfeito. 2x1 no placar, Carolina Barbosa vai vencendo em games, 2x1, diga lá, vai já, pelo jeito, parece que já vai chamar o apoio da fisioterapia, hein, Mamed? Então, o que acontece? A Carol, depois do torneio, ela vem desenvolvendo um problema muito grande, a gente vem conversando com a Carol, junto com a fisioterapia, ela, antes e depois dos jogos, ela vem fazendo um trabalho muito grande na sua lombar, ela é uma moça que, apesar da idade, tem um grande problema de área de disco, que, apesar da idade, isso não é comum, mas, isso não é problema pro jogo, ela conseguiu fazer um excelente jogo anterior, apesar de ter sido 3x7, ao contrário da, da Rodrigues, conseguiu ganhar os dois últimos jogos em 2x0, então, conseguiu fazer um jogo sensacional. Só passando algum detalhe aqui da Thalita Rodrigues, a Thalita Rodrigues, que é de Brasília, nascido em 12 de 2, 1994, isso é o segundo ano da Thalita, jogando tênis, 18 anos, joga tênis desde os 8 anos, é treinado pelo senhor Zé, seu pai, é o número 5 do tênis brasileiro, torneio antes desse, foi o torneio de Terezinha, ela foi vice-campeão de simples, campeão de dupla, e a grande tenista Carolina Barbosa Sá, natural de São Paulo, está morando em Campinas, está morando em Serra Negra, com 16 anos, joga desde os 4 anos, melhor ranking é número 29, atual número 24. Perfeito, vamos para o jogo, saque da Carolina Barbosa, vamos para o jogo, 2x1 para a Carolina Barbosa. Bolão, bolão, 15, 0x15 para a Thalita Rodrigues, diga Ronaldo Lima, você tem informações? Realmente pegou muito pesado agora aqui, a Thalita Rodrigues, acabou surpreendendo a Carolina Sá, e vale ressaltar o seguinte, a Carolina Barbosa Sá, antes de ter dado esse tempo aí, na partida, professor Gilmar, ela solicitou, né, do árbitro que fosse feito um encodoamento, em uma de suas raquetes. Beleza, vamos para o jogo, saque da Carolina Barbosa. Bola fora, 30x0 para a Thalita Rodrigues, está vencendo aí, mais esse game, está mandando muito bem, uma Madstone. Então acontece, às vezes as pessoas, quando enfrentam aqui a Rodrigues, subestimam a Rodrigues, mas o Rodrigues tem um tênis, que consegue desenvolver muito bem, no circuito brasileiro, é um tênis que consegue fazer um drive, um revés muito bem, e está fazendo com que o seu tênis, desenvolva um decorrer do circuito. Bola fora, bola fora, o quarto game dessa partida, e a semifinal, desses 18 anos, a garotada, aliás, quartas de finais, aí a menina, meninas mandando muito bem. Vamos para o jogo, Thalita Rodrigues, ponto para a jogadora Carolina Barbosa. 15x30. Diga uma média. É muito importante a gente ver essa molecada trabalhando no decorrer do circuito, a gente já está aqui há uma semana trabalhando, a gente teve o GA, hoje tem a importância de estar vendo o G1, essa molecada que hoje é o futuro do tênis brasileiro, essa molecada que é um exemplo, para você que está vendo no circuito hoje, nacional, essa menina que hoje não faz com que essa deficiência mini ou que faça qualquer isso, seja um problema se envolver esse jogo. Carolina Barbosa no saque, vamos para o jogo. Bola fora, ponto para a equipe, é para a garota, Thalita Rodrigues está na frente, 15x40, Ronaldo Lima. Professor, a gente observa aqui que a Carolina Barbosa está tendo muito incômodo aqui, na sua região lombar, sempre levando uma mãozinha, ou do lado direito ou do lado esquerdo, ali das suas costas, e com certeza é o que está prejudicando o desenvolvimento dela na quadra. Perfeito, você vai curtindo conosco o circuito nacional Correios Infanto Juvenil de Tênis, aqui diretamente da Academia de Tênis em Manaus. Bola fora, ponto para a Carolina Barbosa, 30x40. Diga uma média. Só queria comentar a todos os telespectadores, que já já, dentro de instante, a chuva passou, perenque de Paula, deve estar entrando na quadra, para desenvolver seu jogo, quadra de final, 18 anos masculino. Olha, Juma, eu que sou um amante do tênis, adoro ver um tênis clássico, vendo essa moça Rodrigues batendo um backhand, que se reveste com uma mão, me dá um arrepio aqui, porque é sensacional, independente do problema físico que ela tem, ela joga muito. bola, bola, bola pelo jeito, bola fora de galá, Mamede. Infelizmente, essa bola saiu, ele não sabe, a gente tem essa peculiaridade, da bola aqui, e ver, ou não bater, ou bater, fica a opção do tenista, ele assume a responsabilidade, mas essa bola acabou saindo na paralela. 40 iguais, Ronaldo Lima, vamos aí para a decisão nas vantagens, diga lá. É isso aí, professor, só dando uma informação aqui, referente ao jogo do, do Pedro de Paula, né, o Denis Foster, que é o diretor aí da CBT, da Confederação Brasileira de Tênis, falou que só realmente vai acontecer, se a quadra estiver em condições, da, da partida. bola fora, vai olhar ali a Thalita Rodrigues, ver se a bola entrou ou não, está chamando a atenção para a bola fora. Então, o que acontece agora ali, a Thalita está olhando ali, se houver um espaço entre a bola e a linha, o seu árbitro, que está ali ao lado da quadra, que é o seu Capi, e o Capi está agora entretando a quadra, este tenista tem seguindo problemas, se fosse algo em torno de quadra dura, que é a quadra sintética, essa bola não teria tido problema, mas ela chamaria a opção de dentro ou fora. Porém, como é a quadra de Saibro, a gente tem essa probabilidade, de ter a oportunidade, de chamar um árbitro, e ver se é dentro ou fora. Chamou o árbitro ali, o Capi para ver, Carolina Barbosa, claro que é o ponto, vai levando aí a possibilidade, Ronaldo, você está muito perto aí, pode falar, à vontade. Realmente, professor, realmente ele marcou, acabou marcando a pontuação aí, realmente está pegando ali na pontinha da linha, e o árbitro foi solicitado, e está marcando a pontuação. 1-0, Carolina Barbosa, é isso? Não, essa bola acabou saindo, Capi, Capi dando essa bola fora. Então, vantagem aí para a Nathalita Rodrigues. Isso. Bola fora, empatou o jogo, vai de novo, para o 0x0, como a gente chama aqui, vai para os dois pontos, uma média, para explicar ao nosso telespectador, como é que funciona a contagem no tênis. É verdade, a gente acabou de sair agora do 40 Iguais, para vocês que estão em casa, hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver um tênis atípico, no circuito juvenil. Hoje nós estamos tendo aqui a Thalita, que para mim, como professor de tênis, como amante do tênis, ela é uma moça que incentiva vários tenistas. Bola fora, bola na rede aí, da Carolina Barbosa, 1-0, vantagem para a Thalita Rodrigues. E a gente observa aí, que a Thalita, apesar da envergadura, muito boa, completamente diferente da Thalita, só que a Thalita é uma moça muito técnica, ela é uma exímia tenista, mas tem um jogo sensacional, senhores, que vocês vão acompanhar aqui, pelo Amazon Sites. Bola fora, quebrou o serviço, 2x2 em games, Ronaldo Lima, um grande jogo para nós aqui, no Amazon Sites, e na TV UFAM, maravilha para você, que nos curte em toda Manaus, toda Amazonas e todo o Brasil. É isso mesmo, professor, e a gente pode observar aí, que o desenvolvimento de ambas as tenistas aí, realmente, requer um confronto, um confronto de qualidade, e isso é muito bom, para que a gente possa cada vez mais, estar mostrando aqui, o esporte praticado na região amazônica, e contando aí, com essa etapa, terceira etapa Amazonas, juvenil, infanto juvenil de tênis. Perfeito, vamos para o jogo, ainda não foi, ainda não acompanhou, vamos lá, você vai vendo conosco aqui, Circuito Nacional Correio de Tênis. essa bola saiu, essa bola saiu, essa bola saiu, já chamou a atenção, está aí, impressionante, como ela joga, do jeito que bem entende, levantou bola, enfim, acabou empatando, empatou em games, quatro iguais, aliás, dois iguais. Jumar, eu, no decorrer da transmissão, fico arrepiado, de ver essa moça jogando, esse tênis, e eu que sou um amante, verdadeiro, há 20 anos, estou dentro desse esporte, e, para mim, é uma coisa sensacional, de ver essa moça jogando. Dentro do hoje, agora, dentro da nossa cabina, nós temos aqui, o grande tenista Danilo, Bola dentro, bola da Carolina Barbosa, 15-0, aliás, 0-15. O tenista é esse, que já esteve hoje, dentro dos, tenista grande, top 600 do mundo, hoje, é responsável, junto com seu, Chico Costa, grande Chico, responsável pela Copa Davis, grande capitão da Copa Davis, está conosco, na nossa cabine aqui, grande Danilo Ferraz, daqui a pouco, dará uma palavrinha conosco. Perfeito, vamos para o saque, saque da Carolina, aliás, da Thalita Rodrigues, 0-15. 15 iguais, empatou o jogo, Ronaldo Lima, você está vendo aí embaixo, bem próximo à quadra. Aparentemente, eu acho que, apesar, professor, da chuva, a temperatura aqui, está, meio que agradável, e meio que insuportável, até mesmo porque, esse esporte, exige muito do atleta. Thalita Rodrigues no saque. Chamou bola fora, hein? Chamou bola fora, Mamé de Stone. Ali que acontece, essa bola, por conta dali, da Carolina Sá, ela chamou fora, ela tem essa peculiaridade, está chamando isso, foi aceito pela Rodrigues, vai para o segundo serviço. 15 iguais, você curtindo conosco, no Amazon Satina TV, o fã grande esporte para você, tênis, no Circuito Nacional Correios. Bola fora, 30-15. Olha, Jumar, a gente teve a oportunidade, essa semana, de estar junto aí, com a Rodrigues, e ao perguntar hoje, ali no backstage, ali junto à fisioterapia, se ela não queria fazer questão, de estar participando do tênis. Só parar o ponto aqui, a bola acabou saindo. Tênis para o Olímpico, ela faz questão, de estar participando, dessa atividade hoje, do tênis normal, eu tiro o chapéu para isso, chega a ser de arrepiar, de ver uma tenista, desse naipe, jogando de igual para igual, e as regras da ITF, juntamente com a ATP, contribui para que ela possa estar fazendo, essa desenvoltura do saque, e ela, eu tiro o chapéu, para tudo que ela faz, essa moça. Trinta iguais. Ponto, ponto da Thalita Rodrigues, quarenta, trinta, diga aí, Ronaldo Lima. Professor, a gente vai pegar uma informação aqui, que agora pouco chegou aqui conosco, que possivelmente, tem o início aí, da partida do Pedro de Paula, a gente vai dar uma verificada, já já para as informações. Perfeito, se houver possibilidade, vamos mostrar essas imagens também, vamos para o saque, Thalita Rodrigues, quarenta, trinta, está na frente aí, tentando manter o serviço. Bola dentro da Carolina Barbosa, quarenta iguais. Sensacional, o backhand da Sá, a Sá, ela consegue desenvolver, toda a envergadura, toda a alavanca do seu corpo, fazer com que essa bola ande muito, ao contrário da Thalita, que apesar da sua experiência, apesar da sua técnica, apesar de tudo que ela tem, para estar jogando, independente do que ela está desenvolvendo, está sendo um jogo sensacional. No saque, Thalita Rodrigues, ela quer de Brasília. Bolão, 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 vantagem para a Thalita, a Rodrigues leva vantagem aí, um belo saque, aliás, uma bela jogada, linda jogada realmente, Mamed. Consegui um excelente winner aí, de drive, é de arrepiar. Senhores, vocês que não jogam tênis, observem essa moça, porque é de arrepiar. Eu fico aqui olhando, e admirando, e cada vez mais, sendo fã dessa moça. Vamos para o saque, vamos ver se mantém o serviço aí, vira o jogo totalmente, a Thalita Rodrigues. Saque, Thalita Rodrigues. Já já, Ronaldo Lima conosco, mais informações. Bola fora, bola fora, empatou aí, volta, é, para, ficar zero, a zero, fica na desvantagem aí, a Thalita Rodrigues, até porque tem um saque, vai para o jogo, tem tempo ainda, para recuperar e virar a partida, voltar para 3x2, vamos ver se acontece. E a chuva, continua caindo, e caindo, muito forte em Manaus, nesse dia 23 de junho, com apoio cultural, da Todesquine, agradecer também aos Correios, ao pessoal da Peugeot, sempre é muito bom, estarmos juntos com vocês. muito vantagem para a Thalita Rodrigues, mais uma vantagem, tem aí a chance, e voltar para frente, mais uma vez, em nosso amigo, Mamédio Tony, daqui a pouquinho, o Ronaldo Lima com informações. É verdade, a Sado foi feliz aí, no seu slice, que estava dando ali, de revés, apesar de ser, uma exime tenista, que consegue fazer um slice, não foi feliz, e agora o Rodrigues, vai sacar, em vantagem o Rodrigues. empatou o jogo, mais uma vez, a Carolina Barbosa Sá. Boa laça agora, da Sala, conseguiu um excelente win, agora de forehand, angulou demais essa bola, e para vocês, que são amantes do Tênis Tante, estaremos aqui com, exime tenista, do Instituto Tênis, São Paulo ali, próximo a Barueri, grande Danilo, Ferraz, que joga muito Tênis, no circuito brasileiro. Vantagem, Thalita Rodrigues, já já vamos conversar com o Danilo, Ronaldo Lima, não precisa nem informar, não tem jogo do Pedro de Paula. Realmente, a gente poderia acompanhar lá atrás, a quadra estava assim, professor Gilmar, sete anos, mas agora, com as bênçãos, as bênçãos de São Pedro, ficou complicado, que agora a chuva está mais grossa, ainda. Essa semana toda, grande sol rolando, temperatura de 40 graus, hoje, papai do céu, mandou agora, essa bela tempestade, para abençoar o nosso circuito, aqui em Manaus. Game Thalita passa a frente aí, Danilo, você está conosco aqui, obrigado pela oportunidade de conversar, vai apresentar para nós aqui, o Mamet Stone, apresenta para nós o nosso convidado. Então, Gilmar, eu fico muito feliz de ter a oportunidade, de ter, de ter o meu amigo, o meu camarada, o senhor Danilo, que é um cara que hoje, está junto com o Instituto do Tênis, junto com o senhor Chico Costa, eu fico muito feliz, de tê-lo conosco, e ele pode estar falando muito mais a respeito disso, por favor, Danilo. Danilo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu queria agradecer, apresenta, o convite aqui, de aparecer aqui, eu acho que em Manaus o tênis está crescendo muito, aos poucos, e agradecer aos patrocinadores por presentear o torneio aqui, e, bom, eu acho que, para falar a respeito da Thalita, a Thalita, tem que tirar todo mundo o chapéu para ela, e é uma lição para todos aí, a molecada, que passou por muita coisa, e ainda joga tênis, e gosta, e não se faz de coitada, então, é isso aí, acho que é uma lição para toda molecada, e, e eles tem que aprender muito com ela, assim, e ver isso aí. E Danilo, até faço uma pergunta para você, você que é um tênis experiente, já teve em Manaus várias vezes, na última vez que você teve em Manaus, você acompanhou o grande Tebet, estava jogando o Filtro aqui em Manaus, infelizmente, caiu, no Qualy, você vê nessa tenista, como a gente estava aqui conversando com o Marco Daniel, ele costumou falar, que o backhand com a mão, é algo atípico no circuito, o que você acha hoje, vendo esse backhand hoje, da Thalita, apesar de não ter esse antebraço, o que você vê, o que você pode falar desse backhand da Thalita hoje? Bom, acredito que o tênis atual, atualmente, tem poucos tenistas batendo com uma mão, o backhand atual é mais com duas mãos, por a velocidade do jogo, está muito mais rápido do que antigamente, mas isso é questão de treino e adaptação, e ela pode ter um pouco mais de dificuldade, mas isso não impede a ela de jogar, ou de ter sucesso, então, é questão de treino e determinação, e acreditar, né? Maravilha, 23 de junho de 2002, você vai vendo aí, a partir da Carolina Barbosa, ela que está no saque, contra a Thalita Rodrigues, tem aí, três a dois em games, no placar, a Thalita Rodrigues está na frente, diga aí, uma madstone. Pois é, ela conseguiu agora, fazer o seu primeiro serviço aí, creio eu que ela conseguiu fazer um ace, a Thalita não conseguiu sair nessa bola, vai sacar agora em 15-0. 15-0 para a Carolina Barbosa, você vai vendo conosco, todas as emoções do circuito Correios Infanto Juvenil, de tênis, aqui diretamente da Academia de Tênis, em Manaus. Quero agradecer aí, a presença do Danilo, Danilo que tem também, atleta, obrigado pela presença, Danilo. Valeu, muito obrigado aí, gente. Beleza, maravilha, você vai curtindo conosco aí, o jogo Carolina Barbosa de Sá, e Thalita Rodrigues, sempre muito bom lembrar, você vai curtindo conosco, o circuito Correios Infanto Juvenil, de tênis, com apoio cultural da Todesquines, agradecer aos Correios também, a Peugeot, a Rivoli, em Manaus. Vamos para o jogo. Mais um ponto para Thalita Rodrigues, Ronaldo Lima, eu perdi aqui o placar, viu? Eu realmente estou sem o placar, já o Ronaldo vai trazer as informações para nós, eu estava acompanhando com tranquilidade aqui, acabei comprometendo o placar, se não me engano, está aí, é 30 a 15, não sei se uma média acompanhou, que eu estava 15 a 30, bolão, 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 maravilha, hein, Manoel? Fico muito feliz de ver esse circuito Juvenil, eu que sou amante do esporte, eu que trabalho com tênis, eu que faço questão de desenvolver esse esporte aqui em Manaus, de ver essa molecada correndo, desenvolvendo, de ver Danilo Ferraz, um cara que deu show já aqui em Manaus, um cara que hoje está trazendo molecada para estar jogando aqui em Manaus, e de ver a grande Carol e a grande Thalita fazendo e desenvolvendo esse tênis sensacional na quadra de tênis, central da academia de tênis. bola fora, bola fora, bola fora, colocou literalmente a Carolina para dançar, Ronaldo Lima, as informações com você. Já já o Ronaldo volta conosco na transmissão, está aí, é muito bem no jogo, a Thalita Rodrigues já vai para, vencendo por 3 a 2 em game, me diga lá uma média. Eu queria aqui de antemão agradecer aos fisioterapeutas do torneio, que um jogo, um campeonato desse naipe, só acontece quando há fisioterapeuta. Então, onde nós nos cedeu fisioterapeuta, juntamente com o professor Ricardo, Carol, Vanessa, Tainá, está dando um suporte maravilhoso aqui para que esse torneio aconteça. primeira bola, bate na rede, vem aí mais uma oportunidade para a Carolina Barbosa Sá. Você vai curtindo conosco o circuito Correios Infanto Juvenil de Tênis, nesse dia 23 de junho de 2012, aqui diretamente da academia de tênis em Manaus. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham. Diga lá, Ronaldo Lima. 40 a 30, Carolina Barbosa Sá. Perfeito, 40 a 30. 40 a 30. Essa bola saiu. Bola fora 40 iguais, tem aí a chance de quebrar o serviço, hein, Manoel? E essa bola saiu, vai ter oportunidade sensacional agora, a Rodrigues, vai botar pressão agora toda no saque da Sá. Movimentação em todas as quadras aqui da academia de tênis, é claro, Ronaldo Lima nas quadras cobertas. Isso mesmo, professor, inclusive as quadras cobertas estão acontecendo aí também, as fases decisivas aí, dos menores, né, do tênis 10 aqui do torneio. Garotadinha muito boa se preparando aí para as Olimpíadas de 2016. É o projeto da Confederação Brasileira de Tênis, e você vai vendo o Circuito Nacional Correios Infanto e Juvenil. E essa bola saiu. Bola saiu vantagem para a Tolita Rodrigues, e ficou irritada a Carolina Barbosa Sá, hein? É, a gente costuma falar que o, olha ali, que acabou de entrar ali, foi o grande mestre Zé Rodrigues, professor do São Paulo, que está trabalhando aqui conosco em Manaus. Mas a gente costuma falar que o tênis é um esporte midual sozinho. ele não tem oportunidade de estar conversando com o seu treinador, ela não pode estar conversando com ninguém, ela joga seu tênis só. Só lembrando que nas quadras de fundo, a Carmine está enfrentando a Bueno, Carmine que é uma tenista, cabeçomelo do dois do torneio, e vai tentar avançar para pegar o vencedor desse jogo que você está vendo agora na quadra central. Carolina Barbosa Sá no saque. Bola fora. Bola fora. Ponto da Thalita Rodrigues, mais um game para ela, Ronaldo Lima. É isso mesmo, professor. Pelo andar da carruagem aí, né, a Thalita Rodrigues agora acaba fazendo mais uma pontuação aí, em 4-2, pela minha contagem aqui, professor. Se eu estiver enganado aqui, se eu estiver enganado, que o nosso querido amigo Momedi aí possa corrigir também que deve estar acompanhando. Perfeito. Eu gostaria até agora que o nosso grande porta de campo, o Ronaldo, acompanhasse ali ao lado esquerdo da quadra central, juntamente com a árvore do Capi, que ele tem informação para passar aqui para a gente que está em cima na cabine. Por gentileza, Ronaldo. Ponto para Thalita, 15-0. A gente observa ali que o Capi tem informação importante ali passar para nós que estamos aqui em cima. E observa ali embaixo, a gente observa ali o grande professor de tênis, Dilson Oliveira Braga, natural Rio de Janeiro. Grande abraço, meu amigo Dilson Braga, que está hoje treinando a grande Tirata, por favor, se puder acompanhar aqui conosco. Seja bem-vindo o senhor aqui conosco. 15-0 para Thalita Rodrigues. Você vai acompanhando conosco o Circuito Correios Infanto Juvenil de Tênis nesse dia 23 de junho de 2012 aqui na Academia de Tênis em Manaus. Bolão, bolão, 30-0. Maravilha de jogada, uma passada bonita da Thalita Rodrigues. 30-0 no placar. Você vai curtindo conosco aqui em Manaus. É assim, Circuito Correios Infanto Juvenil de Tênis com apoio cultural da Todeskine. Agradecer também aos Correios, agradecer à Confederação Brasileira de Tênis, ao pessoal da Peugeot, a Rivoli conosco, dando um suporte aí importante para a Confederação Brasileira. Está mandando muito bem 4x2 em games para a Thalita Rodrigues, e ela que é de Brasília. Sensacional, Jumar. E eu só sou alegria, eu só sou comentários, eu só sou coisas boas para essa moça. Apesar de gostar muito aqui da Carolina Sá, vendo a Rodrigues, incentiva muito e é um belo incentivo para você que não joga o tênis e ver essa moça jogando porque é algo sensacional. 30-0, Thalita Rodrigues. Ponto para a Thalita Rodrigues, mais ponto 40-0, Ronaldo Lima. Professor, Jumar, é o seguinte, eu estava conversando ali com o árbitro Capi e ele nos passou da seguinte forma, não haveria necessidade de ter o árbitro aqui, até mesmo porque na outra semifinal também não tem, então não adiantaria ter o árbitro apenas em uma partida, né? Então foi definido aí e na realidade a pontuação dentro do game, só quem fica sabendo são elas. E naquela hora que eu passei a informação, não deveria ter falado com ela, mas acabei pegando a informação e estava 40-30. Perfeito, 40-30, perfeitíssimo, você está fechando bacana, 4x2 em games para a Thalita Rodrigues. Bola fora game para a Thalita Rodrigues, 5x2 está aqui conosco, Dilson Braga. Dilson, obrigado pela presença aí, grande jogo, você está ouvindo aí uma chuva danada, uma chuva danada prejudicando aí o desenrolar dos jogos lá fora. Pois é, Jumar, ainda bem que a quadra é coberta e conseguimos botar alguns jogos, botar alguns jogos legais e foi importante, inclusive há 12 anos terminou agora a semifinal, a outra também terminou, está fantástico, academia lotada, cheia de gente, prestigiando o evento, muito bom para o Amazonas, para o tênis do Brasil. Perfeito, muita gente realmente, mesmo com a chuva, o pessoal acompanhando, tem gente de todo o Brasil que é mais importante, você curtindo conosco aqui nessa transmissão conjunta, teve o Fã AmazonSat, Ronaldo Lima, informações com você. É, a Carolina Barbosa Sapa, o senhor Jumar, ela acabou solicitando ali a presença das fisioterapeutas, que nesse exato momento estão ali atendendo a tenista, até mesmo porque ela já vinha sentindo aí esse incúmodo durante a partida e eu acho que agora, por ela ter solicitado, está dificultando mais o desenvolvimento da Ana na quadra. Há já visto que ela começou ganhando e agora vai perdendo aí por 5 a 2 para a Thalita Rodrigues de Brasília. Só para eu explicar para vocês, a hora que o microfone do Ronaldo é aberto, aí tem um comprometimento em função das chuvas, é porque a chuva é muito intensa aqui na região da Ponta Negra, aqui na região da Academia de Tênis. Então, por isso que você ouve aí, que você está ouvindo, é o barulho realmente da chuva. E aí acaba realmente comprometendo. Você vai vendo aí a movimentação da Carolina Barbosa Sapa, nesse momento ela mostra a irritação e já estava sentindo dores desde o segundo game. A gente percebeu, chamou a atenção e agora ela está sendo atendida pela fisioterapeuta. Está sendo atendida nesse momento pela fisioterapeuta e você vai já já acompanhar essas imagens. Diga aí, Dilson. Inclusive, esse estresse durante o jogo, reborrecimento, normalmente tem atleta porque as pessoas treinam, treinam, treinam tão bem, várias horas treinando e na hora do jogo acontece não dando certo aquele que treinou. Então, acaba os atletas se irritando, chateado e se aborrecendo, mas é levantar a cabeça, bola para frente que assim é vida e o tênis é vida e assim continua. Você está vendo aí o árbitro Capir, você vai vendo aí a movimentação, todo o atendimento da Carolina Barbosa Sapa. Nós já tínhamos chamado a atenção no segundo game. Diga lá, Mamedson. Então, a gente já via cantar essa bola os problemas lombares do Cox que a Carol vem desenvolvendo no decorrer do torneio. Uma pessoa que pode comentar muito bem a respeito disso é a grande Carmene que está aqui conosco. Uma tenista que é natural de Porto Alegre. Hoje está morando em Santa Maria, 18 anos. Joga atendendo os seus 6 anos de idade. Seu melhor ranking foi o número 3 de 18 anos. Hoje, número 9 do ranking de 18 anos. uma moça de uma estipe maravilhosa, eu tive vontade de conhecê-la e trouxemos aqui a nossa cabine. Como cabine, fale um pouco a respeito desse torneio que nós estamos trazendo aqui para Manaus. Esse torneio é muito importante porque é torneio brasileiro, então todos os torneios brasileiros que a gente joga é sempre muito importante a gente participar. Como vale bastante o ponto, quanto... Ah, não sei dizer... Toda uma preparação para você vir para cá. Como é que está sentindo o clima? Deu uma aliviada agora com essa chuva, mas muito quente. É muito quente aqui. É, eu estava... Minha cidade está muito frio, lá estava 8 graus quando saí de lá. Eu cheguei aqui e estava 30. Estava muito quente. E até a gente estava conversando na sala de fisioterapia, a sala dos tenistas, com a... Ela estava na sala de fisioterapia era pela cima médio lá na minha cidade e você está trabalhando de calça, velho. E na minha cidade estava um frio demais. Então eu queria saber como é que funciona você hoje que fez um jogo sensacional ontem. Jogo simples, jogou dupla e hoje vai fazer um jogo agora juntamente com a tenista... Com a tenista Bueno. O que você pode trazer para nós a espera desse jogo se você vai fazer daqui a pouco? Ah, eu vou jogar... Já tenho a minha tática pronta para jogar contra ela e não pretendo fazer jogo bonito. Para mim o que importa é jogar no erro dela para ganhar. Jogo feio, vamos dizer assim. Perfeito. Obrigado pela presença. Deixa eu falar com o Ronaldo Lima lá embaixo. Ronaldo, toda a movimentação aí embaixo é com você. A gente fica muito feliz de estar podendo acompanhar nesse momento e você está vendo toda a movimentação da Thalita Rodrigues. A Thalita que tem uma forma diferenciada de jogar, tem uma deficiência física, mas está mandando muito bem em 5x2 em games para a Thalita Rodrigues. Diga, Ronaldo. É isso mesmo, professor. Inclusive, a Carolina Barbosa Sá, ela foi atendida aqui. É bem complicado, né? Essa modalidade esportiva exige muito do atleta e ela vai dar continuidade ali ao trabalho dela dentro da quadra. Essa grande partida está sendo executada aqui. Vale ressaltar também um outro ponto aqui é que como tem algumas goteiras aqui na academia de tênis, o árbitro Capi acabou pegando ali um balde com areia justamente para cobrir essas falhas aí onde tem as goteiras. Perfeito. Vamos para o jogo. Já temos aí 15x0 para a Carolina Barbosa. É verdade. Esse balde que o Capi trouxe é uma quantidade de saibro que é um pó de telha pilada. Eu gostaria muito aqui de agradecer a minha palmeirense favorita, a Carmene. Ah, não. Palmeirense, não. Brigadão, brigadão, Carmene. Brigadão, vamos para o jogo. Você vai acompanhando conosco Carolina Barbosa e Thalita Rodrigues. Que bolão, bolão Ronaldo Lima. 15 iguais. Foi surpreendido o professor e na verdade aí aplicou um lindo. Se eu estiver errado, eu acredito que foi um backhand ou uma madstone? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Então realmente surpreendeu aí a Carolina Barbosa Sá. E, Ronaldo, você que está aí embaixo, você tem a oportunidade de ver um belo desfile de tenistas, moças do sul do país, moça do centro-oeste do país. Manaus tendo essa oportunidade de ver excelentes tênis e de antemão e de antemão ver lindas tenistas do circuito brasileiro. Verdade. Manaus, só que parabéns por estar fazendo mais uma vez essa etapa. E essa bola sai de novo. bola fora. 30-15, Carolina Barbosa. Só lembrando, vocês estão em casa. Pedro Henrique de Paula, ontem, conseguiu uma excelente vitória na segunda ronda. Venceu o 7-5, 7-6. E hoje farei a rodada dupla. Mas, infelizmente, por conta da chuva, os jogos continuam parados. Bola fora. 30-30 iguais. Bola fora. 30-40. Vai mandando muito bem, Ronaldo Lima. Isso mesmo, professor. Está pegando de surpresa aí a atleta Talita Rodrigues de Brasília. Está pegando em alguns momentos de surpresa aí a Carolina Barbosa Sá. Perfeito. Tem a chance de fechar o 7 a Talita Rodrigues. Bola fora. Toda a responsabilidade para a Carolina Barbosa Sá. Ela que é de São Paulo. e aí a Talita Rodrigues. que bela bola belo rali ponto da Thalita Rodrigues sensacional, a gente observa que essas duas tenistas tem um repertório dos seus golpes muito bem, consegue desenvolver excelente, conseguiu quebrar, a gente observa que agora a Carol já começa a levar mais uma vez a sua mão e a área da lombar, área que está comandando muito bem do torneio deixa eu ver se avalia que agora a Rodrigues está pedindo ali auxílio para ir ao toalete na qual essa responsabilidade é do árbitro da quadra central que é o senhor Capi de antemão ali eu vejo ali embaixo, o grande tenista recém operado, senhor Arlindo Pinto que joga tênis, faz parte do circuito dos desafios aqui da academia atual número um do desafio da segunda divisão perfeito, vamos fazer o seguinte Ronaldo Lima um a zero em setes para Thalita Rodrigues encaixou aí seis a dois no placar você traz pra nós todas as informações aí ao lado da quadra é professor, na verdade é o seguinte é uma coisa que está chamando muito a nossa atenção é assim, as duas atletas estão realmente cansadas mas o desgaste maior está sendo aí da atleta Carolina Barbosa Sá a paulista Carolina Sá e que aparentemente pelo que a gente pode observar é que está mais desgastada professor, acredito que pelo fato dela estar sentindo esse incômodo essas dores aí na região lombar o que está acabando prejudicando aí o desenvolvimento dela dentro da quadra perfeito, maravilha vamos fazer o seguinte vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais circuito Correios Infanto Juvenil de Tênis nesse dia 23 de junho de 2012 aqui nessa transmissão em conjunto a TV UFAM AmazonSat AmazonSat TV UFAM com apoio cultural da Todeschini agradecimento especial à Confederação Brasileira de Tênis aos Correios e também a Peugeot vamos e voltamos esse é um jovem humano e esse é um casulo mas espere um instante só mais alguns segundos a qualquer momento agora pronto essa é uma jovem borboleta tudo na natureza está em constante transformação a beleza das cores está por toda parte acontece que muitos seres humanos deixam de perceber isso distraídos com tanto de coisas que compram e acumulam e acabam se distanciando do que realmente importa para o bem estar mas alguns jovens como esse pararam um pouco para refletir e perceberam que existem outros caminhos com consciência alguns consumidores já não se deixam levar pelo impulso e compram só o que realmente necessitam eles sabem que reciclar é evitar desperdícios escolhem produtos que não agridem o meio ambiente e vivendo plenamente podem despertar nos outros o sentimento que a felicidade não está na compra de mais produtos mas nos verdadeiros prazeres da vida a literatura as artes a família os amigos os amores dividindo e participando podemos viver plenamente desenvolvendo uma de nossas maiores qualidades enquanto seres humanos a criatividade os caminhos estão aí nosso bem estar depende menos do que consumimos e mais de como vivemos e nossas escolhas podem influenciar muita gente o mundo está mudando e no coletivo com a ajuda de todos nosso poder de transformação é muito maior há dois anos eu quase perdi meu filho pra dengue uma das piores sensações que eu já tive na vida mas com um susto descobri quantas pequenas ações são importantes isso porque combater a dengue é muito simples qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada mas por ser tão simples parece que as pessoas esquecem por isso hoje eu cuido do meu quintal reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate dengue se você agir podemos evitar o que sonhar é realizar inclinar-se a Deus para agradecer acreditar em você mesmo rir da vida que é bela amar ao próximo como a si mesmo não desanimar frente às dificuldades incorporar a amizade que é divina raio de sol porque a vida é muito mais que imaginamos viva a vida mais do que tudo é acreditar raio de sol porque a vida é muito mais que imaginamos viva a vida o amor é o que nos move e é educando com o amor que a Rede La Salle desperta vocações e forma cidadãos de verdade Rede La Salle o conhecimento emociona estamos de volta com vocês aqui no AmazonSat na TV o fã circuito Correios infanto juvenil de tênis nesse dia 23 de junho de 2012 1 a 0 em sets para a Thalita Rodrigues você é nosso convidado já estamos aí no segundo set no primeiro game 15 e 0 para a Thalita Rodrigues diga lá uma medstone deixa eu ver que agora a Thalita conseguiu mudar um drop shot apesar do drop shot saindo muito alto a Carol não conseguiu aproveitar tentou dar um slice e infelizmente essa bola acabou morrendo na rede 15 e 0 no placar vai mandando muito bem 6 a 2 em games no primeiro set saque fora tem aí a segunda oportunidade bola fora 15 iguais diga Ronaldo Lima é professor a atleta Thalita Rodrigues agora há pouco pediu né uma paradinha um tempo para poder e ao toalete né porque assim o que o o árbitro da partida do Capi estava falando é que essa solicitação é aleatória tanto para o feminino quanto para o masculino vamos para o jogo mais um saque aí da Thalita Rodrigues 15 iguais bola dentro bola da Carolina Barbosa 15 e 30 diga lá uma média é depois de duas bolas que asvalou na rede ali no net a Carol com seu excelente drive conseguiu angular muito bem essa bola e fazer com que a Carol a Rodrigues não conseguisse chegar e desenvolver o golpe 15 e 30 saque da Thalita Rodrigues você vai curtindo conosco o circuito Correios Infanto Juvenil de Tênis nesse dia 23 de junho de 2012 bola fora 30 iguais Ronaldo Lima um jogaço a chuva dá aquela aliviada né a chuva deu aquela aliviada inclusive bem rapidamente eu vou falar com o árbitro aqui Capi agora a Thalita Rodrigues pediu aquele tempo na verdade daqui a pouco então ele vai voltar a falar aqui conosco professor porque agora nesse momento ele não está podendo atender a nossa chamada Bola fora chamou atenção ali Mamed e ali a Carol acabou dando a bola fora a Rodrigue aceitou e ali é interessante e ver o meu amigo Capi ali que está trabalhando infelizmente ele não pode estar dando essas palavras aumentando 30 a 40 e vai sacar agora em 30 a 40 bola fora 40 iguais volta para o jogo aí a Thalita Rodrigues tentando fechar mais um game tentando manter o serviço bolão vantagem para a Carolina vamos ver como é que vai ela está pedindo a bola fora hein Ronaldo exatamente professor ela pode marcar ali né vale ressaltar que tem uma vantagem o Saibro porque realmente fica marcando a bola e ela está marcando fora marcando fora já aceitou ali a Carolina Barbosa não é Mamed Stone é verdade vantagem para a Thalita a Carol não aproveitou esse approach era o ponto que ele tinha para tentar ela finalizar o ponto acabou saindo algo em torno de 5 centímetros da linha de base volta para o jogo bola dentro para a Thalita Rodrigues 1 a 0 nesse segundo set manteve aí manteve muito bem esse game manteve o serviço Mamed Stone hoje o Maio sou fã incondicional eu sou fã incondicional dessa moça né apesar de gostar muito como eu falei anteriormente do jogo da Sá mas assim vendo acho que até você vocês estão vendo em casa você o Gilmar que está vendo aqui olha observe fala que ver essa moça jogar é sensacional você vai curtindo conosco o circuito Correios Infanto Juvenil de Tênis aqui diretamente da Academia de Tênis 1 a 0 nesse segundo set vai mandando muito bem a Tarita Rodrigues Ronaldo é realmente excepcional o que essa garota joga realmente excelente profissional com certeza vai dar muito trabalho aí em outras competições a nível nacional e quem sabe aí o professor uma Olimpíada de 2016 com certeza está pronta aí está trabalhando bastante para poder desenvolver mais ainda um tênis com certeza de bastante qualidade apoio cultural da Todeskin muito obrigado aí pelo apoio do nosso amigo Antônio Praciano ao esporte de uma maneira geral agradecer também aos Correios ao pessoal da Confederação Brasileira de Tênis e a Peugeot vamos para o jogo você vai acompanhando conosco esta grande partida Talita e Carolina bola fora mais um ponto para Talita diga lá Mamet Stone não foi feliz nessa nesse approach da rede com esse backhand apesar do dropshot da Rodrigues não ter sido muito bom perdeu a chance de ganhar o primeiro ponto do game 015 para vocês curtindo conosco o circuito Infanto Juvenil Correios Brasileiro em Manaus na academia de tênis 015 Carolina Nossaki bola na rede tem um segundo serviço mais um erro 030 vai se complicando no jogo Mamet Stone a gente costuma falar que a gente corta o tenista pelo seu segundo saque apesar da envergadura da Carol ser muito boa tem uma altura muito boa acho que deve ser algo em torno de 15 a 20 centímetros com relação a altura da Rodrigues ela infelizmente vem pecando no saque vem fazendo algo hoje que na minha conta é o quarta dupla falta e está vacilando agora no seu serviço beleza 030 Thalita Rodrigues na frente você vai curtindo o circuito Correios Infanto Juvenil de tênis mais uma bola errada mais um ponto para Thalita Rodrigues Ronaldo Lima está muito irritada aqui professor Carolina Barbosa sai pelos erros consecutivos e ela começa a ficar mais mais preocupada até pelo desenvolvimento dela na quadra 040 vai mandando muito bem a Thalita Rodrigues você vai curtindo conosco no Amazon Sat e na TV o fã bola fora mais um saque errado vai para o segundo serviço bola fora fechou o game mais um game está mandando muito bem 2 a 0 conseguiu quebrar o serviço Ronaldo Lima isso mesmo até bateu aqui a mão na raquete tipo parabenizando aí pela desenvoltura da Thalita que está cada vez mais crescendo aí na partida você vai curtindo conosco o circuito Correios Infanto Juvenil de tênis aqui conosco também o nosso amigo Dilson Braga vai acompanhando conosco essa partida você vai vendo toda a movimentação Thalita Rodrigues no saque bacana essa Thalita joga muito joga muito apesar da deficiência do braço de nascimento viu Dilma ela é um filho de professor de Brasília esse menino mais do talento já esteve aqui em Manaus quando tinha 12 anos estou retornando 18 anos transição para o profissional uma maravilha que beleza 15-0 já vai mandando aí no terceiro game mandando muito bem esperou ali pediu pediu o momento da parada ali está com um problema ali nos olhos Mamed é verdade como a regra fala o recebedor tem que trabalhar junto com o ritmo do sacador porém ela pode ali parar pedir ela pediu antes mas muito bem lembrado pelo grande professor hoje tem Dilson Braga terceira vez que a trilha está aqui em Manaus e o sol foi incondicional dela como já havia falado anteriormente bola fora vai pedir a bola fora vai fazendo aí mais 15 pontos 30-0 Ronaldo Lima isso mesmo professor a gente observa e a chuva continua aqui falando especificamente não dessa partida professor até mesmo porque a gente acabou de pegar uma informação aqui sobre o jogo do amazonense Pedro Henrique de Pau é que realmente pelas condições da chuva vai ser bem complicado ter a partida do amazonense agora pela parte da manhã professor perfeito 40-0 vai mandando muito bem Dilson é a Thalita já sentiu o clima do jogo está editando os pontos entrando bem na bola buscando o Zezo Winner confiante demais lá em cima confiança muito boa confiança da Thalita e esse jogo acho que com certeza continua assim vai dar a Thalita com certeza na final perfeito você vai curtindo conosco deixou passar vai chamar a atenção ali deu bola para a Carolina em uma média isso ela deu bola fora e é muito fácil jogar no tênis e tendo a oportunidade aqui conosco o Wilson Braga ele que trabalha com o Cyro já há muito tempo e a gente observa é muito fácil a bola saiu a bola deixa a marca que jogo consistente fechou mais um game 3 a 0 no placar diga lá Ronaldo Lima é isso mesmo professor agora concluiu mais esse game agora os atletas vão trocar de lado e com certeza pelo trabalho que a Thalita vem desenvolvendo professor apesar mesmo professor que a gente vem falando desde o início como ela é portadora de uma necessidade física mas vem realmente surpreendendo inclusive aos nossos olhos até mesmo porque eu ainda não conhecia o trabalho dela e ainda não tinha visto uma atleta do tênis fazer o trabalho que ela está fazendo hoje aqui nessa semifinal um trabalho diferenciado né Dilso tem que fazer um trabalho diferente um trabalho específico até para compensar essa deficiência física com certeza com antebraço só com antebraço e fica difícil mas a menina tem um enorme talento ela consegue lançar a bola com a própria raquete dela braço direito para lançamento saca com top spin um efeito muito bom e ela com certeza a superação que ela tem ela conhece e no backhand dela com a mão só ela já apoia no antebraço né e consegue imprimir uma boa velocidade um bom top spin também no backhand e tudo bem que ela está aí superando cada momento essa menina vai dar o que falar e muito no Brasil já está falando e o mundo afora né com certeza perfeito eu quero só destacar que nós estamos chamando atenção para deficiência física não de maneira pejorativa para que você perceba que a deficiência física da Thalita Rodrigues não a impede de praticar um tênis de alta qualidade a nossa preocupação Ronaldo Lima é justamente essa nós estamos chamando atenção um atleta que tem uma qualidade física excepcional e não deixa nada a desejar ninguém isso mesmo professor vale ressaltar mais uma vez no sentido pejorativo até mesmo porque aparentemente o trabalho que ela desenvolve é como se ela estivesse realmente perfeito perfeito vamos para o jogo o saque agora está sacando a Carolina Barbosa sabe você curtindo conosco o circuito Correios Infantos Juvenil de Tênis com apoio cultural da Todesquina agradecimento aí a CBT também aos Correios e a Peugeot diga lá Mamed essa bola acabou saindo e até aproveitando a deixa aí do Ronaldo deu ontem tinha oportunidade de sentar um pouco conversar com a Rodrigues a Thalita Rodrigues a gente conversou muito a respeito do seu treinamento com seu pai que é o senhor Zer de Brasília técnico e pai que faz com que esse trabalho se envolva e ela não tem nenhum problema algum com relação a sua pequeno problema não vejo isso como uma deficiência porque é isso ela sobressai e joga tênis demais 015 no placar vamos lá você vai curtindo conosco Carolina Barbosa que está no saque contra a Thalita Rodrigues bola fora mais uma vez isso está mandando muito bem e aí é maravilhoso nós vemos vamos para o saque da Carolina vou já pedir a tua opinião esse quantitativo de atletas de alta qualidade em Manaus vamos para o jogo Carolina Barbosa ponto para a Thalita Rodrigues 030 é muito bom vermos Manaus repleta de grandes atletas grandes jogadores participando desse circuito Correios Infanto Juvenil é o Manaus está de parabéns porque até porque esse torneio é disputado o Brasil todo outro estado com certeza gostaria de ter esse campeonato na sua cidade e nós amazonenses estamos aqui trazendo esse brasileiro mostrando o Brasil todo aqui pessoal do Brasil estou jogando em Manaus curtindo a cidade jogando um tênis de alto nível e de bom rendimento vamos para o jogo mais um ponto boa passada uma medistone 040 excelente win agora mas creio que ela deu essa bola fora só corroborando com o que o senhor Dilson Braga falou Manaus tem a oportunidade de ter um grupo G1 e GA só existe sete torneios desse naip no Brasil e Manaus é um contemplado de ter um torneio dessa grandeza aqui na nossa cidade circuito correios infanto juvenil de tênis com vocês no AmazonSat e na TV o fã bola errada tá se complicando cada vez mais Ronaldo já já vou pedir sua opinião Carolina Barbosa no saque bola fora ponto aí da Thalita Rodrigues impressionante aí Ronaldo Lima já já traz informações vai se irritando cada vez mais Dilson e isso acaba comprometendo o jogo sem dúvida nenhuma pra qualquer atleta a confiança vai lá pra baixo o atleta não consegue jogar e se ela não buscar outros outros caminhos outros pensamentos positivos com certeza o fundo do poço é logo ali mas não consegue mais voltar pro jogo e a tendência aí é só piorar pois é 40 fechou aí mais um game 4x0 em games nesse segundo set vai pro saque a Thalita Rodrigues bola fora vai mandando muito bem a Thalita Rodrigues venceu o primeiro set 6x2 em games bolão da Carolina Barbosa Mamed Stone excelente entrada ali de drive na paralela o saque acabou saindo muito leve o seu segundo saque e a Carol aproveitou mas a gente observa que isso acaba levando tudo com que a Rodrigues leve esse jogo tá jogando muito bem muito bem ressaltado pelo grande profissional Dilson Braga sem falar Mamed que já tá pegando fogo ali na quadra 1 o tênis 10 a criançada jogando tem criança de 6 anos ali Henrique Lima garotinho 6 anos acompanhando pra futuramente ser um campeão no tênis 10 excelente então Dilson eu acho isso uma coisa maravilhosa que você acabou de assaltar a gente tá aqui com a Gabi que veio da CBT fazer aqui o tênis 10 se a gente conseguir fomentar e desenvolver o tênis juvenil no Brasil a gente vai ter um grande celeiro de tenistas se Deus quiser mais vários Gugas vários Belutes vários Saretas vários Simoni é isso que a gente precisa no tênis brasileiro 15-0 para a Thalita Rodrigues tá no saque mais uma vez mais um ponto para a Thalita Rodrigues excepcional aí o jogo da Thalita muito consistente Ronaldo Lima isso mesmo muito bem preparada a atleta Thalita Rodrigues e cada vez mais crescendo nessa partida Gilmar até mesmo porque é semifinal não é mesmo? Quarta de finais né quarta de finais ainda tem aí mais uma passagem tem que chegar mais a frente para tentar chegar e levar o título bola errada ponto da Carolina Barbosa um jogo consistente um jogo muito bom vale ressaltar aí as dores que tá sentindo a Carolina hein Dilson é verdade a Carolina tá meia travada a lombar não tá muito bem e realmente fica um pouquinho difícil jogar assim né você se lembra o Guga parou devido a essas dores lombares exato exato vamos pro jogo podemos dizer que coloca a bola onde quer encurta levanta enfim joga do jeito que quer o repertório da da Thalita é muito bom ela consegue servir e fazer com que a Carol que não conseguiu entrar no jogo e vai fazer com que ela perca esse jogo muito fácil acho que creio eu que já tô chegando agora no 5-0 fechou mais um game aí fechou mais um game a Thalita Rodrigues 5-0 nesse segundo set excepcional Rodaldo Lima já vou ter a informação do Ronaldo Ronaldo tá lá embaixo pegando todas as informações impressionante enfiou encaixou aí 5-0 em games nesse segundo set Ronaldo Lima excepcional a partida da Thalita Rodrigues diga lá Mamet Tony só corrigindo essa partida a partida semifinal é uma partida que na qual a Thalita acabou fazendo mais dois jogos então é semifinal já tinha ressaltado isso desde o início e aí só pra destacar é semifinal realmente a vencedora daqui já vai pra pra final é espetacular e a partida que você tá vendo aí em lances da partida a dificuldade da Carolina também de encaixar o jogo em Dilson é realmente devido a uma boa performance da Thalita a Carolina não tá conseguindo manter o seu jogo devido ao ritmo forte que tá imprimindo a Thalita e também jogar com dor não é qualquer um não com dor realmente incomoda qualquer movimento fazer em relação a bola sente dificuldade sente dores e realmente a segurança a confiança vai embora pois é e a Thalita Rodrigues que já tinha ensacolado ontem 2-6-0 né nas quartas de finais tá aí pra fechar o jogo de novo com 1-6-0 só lembrando quem passou daí em Fetelaca Carmini Gunnar que estava aqui conosco Gabriela Bueno ao serviço Carol Sá Carolina Barbosa no saque saque bola errada ponto da Carolina 15-0 você vai curtindo conosco o circuito Correios Infanto Juvenil de Tênis com apoio cultural da Todesquines agradecimentos especiais a CBT também aos Correios e a Peugeot tem dado um suporte aí para o Tênis Nacional principalmente se esse Tênis Infanto Juvenil até porque nós estamos aí vendo a garotada que é o futuro do Brasil pessoal que está aí no projeto olímpico da CBT parabéns pelo trabalho parabéns pela conquista pessoal vem com tudo pago pela CBT a parte de hospedagem e alimentação Carolina Barbosa no saque vai chamar a bola fora vai chamar a bola fora nem reclama a Carolina hein Dilson é porque realmente a bola saiu mesmo quando acabou de bater a bola de devolver o saque o Carol foi lá e avisou que tinha assistido fora e aí com certeza a Carol já já está se entregando entregou o jogo hein Mamed 15 iguais aí no último game da partida possivelmente a gente costuma falar que o paletó de madeira já está quase fechado perfeito 15 iguais saque da Carolina Barbosa bola fora 15 e 30 grande jogo para vocês já já o Ronaldo Lima confirma conosco uma satisfação muito grande de termos aqui no AmazonSat na TV UFAM você nos curte em toda Manaus em toda Amazonas em todo o Brasil Ronaldo isso mesmo professor é uma grande satisfação inclusive dessa parceria que vem mudando muito e muito certo aqui para a transmissão dos jogos independente da modalidade que vem sendo exibida aqui na treina do AmazonSat juntamente com a TV UFAM e o nosso objetivo é esse não é verdade professor Gilmar é fomentar cada vez mais o esporte praticado aqui na região perfeito você que nos curte no AmazonSat o canal do esporte na Amazônia a TV UFAM que está mostrando aí todas as iniciativas do esporte amazonense o melhor do esporte Amazônia ainda você vê aqui solão maravilhoso vai aí quarenta quinze e quarenta vai quebrar o serviço o Gilson Braga impressionante como joga e está aí você está vendo a imagem perfeita no momento que a Carol toca ali na região dorsal e aí vai realmente certamente vai incomodando já entregou o jogo praticamente realmente e essa bola que a nossa amiga Thalita fez foi uma bola fantástica tirando abrindo a quadra totalmente a Carol com dificuldades dores não consigo chegar muito boa perfeito você vai curtindo conosco um grande jogo maravilha para vocês vamos para o jogo Carolina Sá no saque talvez o último saque o último serviço dessa partida Carolina Barbosa e Thalita Rodrigues quinze e quarenta Thalita Rodrigues pode fechar o jogo agora pode fechar o segundo sete maravilha de bola maravilha de bola Ronaldo Lima espetacular fechou o jogo seis a zero nesse segundo sete espetacular Mamé de Tony que isso eu acho que essa moça é uma forte candidata para o título creio que essa final deve ser entre a Thalita Rodrigues e a Carmene duas exime tênis só que para quem gosta de um bom tênis vai torcer para que a Carmene passe para fazer essa excelente final Ronaldo é com você a hora que você encostar aí na atleta a Thalita Rodrigues você já está direcionando para ela vai ser muito bom nós trazermos a palavra dela de Galadilson maravilha obrigado maravilha verdade eu vou mandar um abraço para as meninas de Minas de Pará de Minas que treinaram comigo aí fizeram treinamento a Lara a Lara Chicata a irmã dela Julia Chicata o seu pai sua mãe um abraço a vocês e sucesso daqui para frente é Gilmar realmente um torneio fantástico muita gente de fora academia lotada pessoas bonitas pessoas inteligentes e o Manaus merece e agradeço a Federação de Tênis Amazonês de Tênis ao senhor Nilson de Paula ao Manolo Buscar pela a realização desse evento pela festa que está acontecendo em Manaus perfeito vamos lá Ronaldo Lima você e a vencedora Thalita Rodrigues parabéns está certo professor Gilmar estamos aqui com a Thalita Rodrigues a brasiliense acabou fechando aí 3x7x0 realmente agora passando para a grande final Thalita pois é estou muito feliz de ter passado a semifinal agora estou focando na final ser campeã agora a gente estava frisando durante a nossa transmissão assim Thalita é que sem ser no sentido pejorativo você entra em desvantagem porém a gente estava avaliando que você tem um tênis realmente de bastante qualidade é pois é estou treinando bastante para estar adquirindo cada vez mais força né da técnica então é isso treino bastante apesar de você ser portadora de uma necessidade ter apenas o antebraço mas isso daí está mostrando realmente a superação que você vem desenvolvendo inclusive nessa competição até mesmo porque você vai participar da final é pois é graças a Deus estou conseguindo superar isso né para mim eu sinto muito orgulho e é isso estou muito feliz agora Thalita nós somos o canal AmazonSat em parceria com a TV UFAN né mostrando esse trabalho desenvolvido aqui do esporte praticado de toda a região amazônica inclusive nós também temos o alcance lá em Brasília e aproveita manda um forte abraço ao povo brasileiro com certeza vai estar assistindo você tá bom manda um beijo aí para todos muito obrigada pela torcida é isso o Jumar parabéns tá certo Thalita com certeza vamos estar mostrando cada vez mais aqui o tênis praticado só um minutinho que o Mamed Ronaldo se você pudesse mudar se você pudesse mudar escuta agora aí na Thalita rapidão só um minutinho então só um minutinho vamos lá vamos lá já já o bota aí bota a escuta na Thalita aí Natalita para a gente conversar com ela o Mamed vai conversar com ela você está vendo algumas pelo jeito vai ser bem complicado passar aqui mas a gente vai tentar é que não vai sair aqui não isso só puxa um pouquinho isso a nossa transmissão ao vivo é assim mesmo isso o Thalita vamos lá perfeito o Thalita é uma satisfação parabéns para o nosso você está conseguindo ouvir agora? está conseguindo ouvir? está ouvindo aí Thalita e agora? agora está ouvindo beleza vamos lá o Mamed vai falar contigo eu acredito que seja o professor Gilmar o Mamed Stone para perguntar alguma coisa relacionada também a partida ô Thalita parabéns eu sou um fã seu se você olhar para a sua extrema direita você vai ver o Mamed que eu sou com você ontem sou um fanzaço seu adoro ver você jogando você para mim é um exemplo de esporte um exemplo de tenista amo ver você acho que a terceira ou a segunda vez você veio em Manaus você para mim quando eu me arrepio ver você jogando parabéns pela vitória queria que você falasse um pouco a respeito da tenista que você enfrentou hoje o que você achou a respeito do tênis que ela apresentou para você pois é eu quero dar um grande abraço para você muito obrigada pela torcida pois é esse jogo foi mais tranquilo acho que ela estava com um pouco de dor mas eu consegui entrar bem e é isso acho que eu joguei bem estou feliz por isso beleza maravilha obrigado Carolina parabéns a Thalita aliás parabéns pelo trabalho parabéns pelo seu exemplo professor Gilmar que fala a gente fica muito feliz de vê-la até porque você serve de exemplo para outras crianças e adolescentes também praticarem quanto você muito obrigada um beijo beleza muito bacana de ver deixa eu aproveitar e pedir aqui a despedida aqui do Mamédio Mamédio obrigado pela presença um bom dia um bom resto de torneio muito obrigado Gilmar uma bela oportunidade nos termos de divulgar o tênis amazonense junto com o circuito correios juntamente com você fico muito feliz de estar mais uma vez junto e é isso aí amanhã temos mais muito obrigado por tudo beleza Ronaldo Lima obrigado pela presença espetacular a sua intervenção foi perfeita e você deixou claro que nós quisemos apresentar na transmissão obrigado pela presença mais uma vez tá certo professor também agradeço a você que é um grande provedor aí do esporte amazônida e também pela parceria entre o AmazonSat e o canal TVU Funk com certeza o principal objetivo é esse professor Gilmar fomentar o esporte praticado aqui na região amazônica até mesmo porque é um esporte praticado com qualidade muitíssimo obrigado pela participação de você caro internauta que nos acompanhou via facebook no facebook.com barra esporte amazônia no facebook ponto com barra amazon site também no facebook da TVUFAM com certeza acompanhando todos os detalhes e com certeza mostrando o tênis de quadra e tênis de qualidade perfeito obrigado também Nilson Braga pela presença ok obrigado valeu você curtiu conosco o circuito correio o circuito nacional correio de tênis espetacular o pessoal do infanto juvenil mandando muito bem com apoio cultural da Todeskine obrigado Antônio Praciano parabéns pelo trabalho que tem realizando aí tem realizado com todas as modalidades esportivas a Todeskine dando suporte bacana quero agradecer ao pessoal agradecer ao Denis pessoal da confederação brasileira de tênis agradecer aos correios e também ao pessoal da Peugeot todo suporte para que essa garotada possa despontar no tênis nacional e de repente serem aí os futuros do tênis nacional nas Olimpíadas de 2016 um grande abraço a todos até o nosso próximo encontro até mais Tchau